Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal da Simone A gente vai fazer uma massa pra fazer grupo A gente vai usar esses ovos Três ovos Assista até o final, dê um joinha Vai gente, vai E a foto vai vir Tcharam Chequei Viu, acharam que eu tinha ficado pequenininha? Não, essa aqui é minha netinha Que eu amo Hoje ela tá saindo mais cedo do colégio Então nós estamos aqui, pessoal, pra fazer um Cueca virada, que ela tá com muita vontade de comer E ela adora cueca virada E com minha mãe Igual a tua mãe, né? Daqui a pouco a mãe dela vai chegar também E a mãe dela também quer tomar um cafezinho com cueca virada Então a gente vai fazer Tá bom, pessoal? Então vamos lá pros ingredientes, pessoal A gente vai ocupar farinha Manteiga, ovos, leite, açúcar E devagarinho vocês vão vendo aqui o que a gente vai colocar aqui na receitinha, tá bom? E não se esquecem de dar um monte de like Isso mesmo, like, 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 like Tá pausa Ah, gente, não pode esquecer do fermento, né? Né, avô? Não estamos esquecendo Então vamos lá Vamos lá, pessoal Aqui eu já coloquei, então, uma xícara de leite Repete, pode repetir Uma xícara de leite É, uma xícara de leite Três colheres de margarina E, ó, assim, ó Tá, uma xícara de leite 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 Pera aí que a gente não vai acabar aí com a manteiga Acho que é assim, assim, não vai ficar muito grande Três colheres de margarina Pera aí Depois foi Isso aí Isso A gente vai botando pra lá as coisas que a gente já ocupou Aqui, aqui tu pega a colher aqui e bota seis colheres de açúcar Seis? Seis colheres de açúcar Feche aí Isso, vai botar Enquanto ela bota seis colheres de açúcar, pessoal Eu vou colocar três ovos Três ovos aqui, tá bom? Então vamos lá Vamos lá, porque a hora tá passando Três ovos Ó, a gente vai levantar um pouco Ela tá ligada, vamos lá Tá A gente bate, bate, bate bem aqui, ó Mexe, 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 mexe Agora a gente vai colocar a farinha Não, o açúcar a mano já botou Já botou os ovos Já botou o leite Agora a gente vai colocar a farinha Deixa eu ver se tá pra ver Tá pra ver ou não? Oi, pessoal Voltando aqui Agora a gente vai colocar aqui a farinha, tá? É seis xícaras de farinha Três Seis xícaras Eba Eu vou pegar quatro xícaras dessas grandes aqui, ó Mas depois daí Eu vou encher aqui pra mano Vai colocar o leite Vai lá É porque essa xícara aqui é muito grande Daí eu vou botar quatro Depois eu vejo Vai botar nele, mano Pra não ficar muito longo o leite Tá muito perfeito O povo não gosta desse tipo Muito longo Dois Dá meio quilo praticamente de farinha quase Agora a gente dá uma mexidinha Eu coloquei três, tá, pessoal? Mas daqui a pouco eu vou dar uma mexidinha Eu vou abrir o outro pacote de farinha Pra nós colocar mais um pouco Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Aqui, pessoal Então eu já coloquei aqui, tá Todos os ingredientes Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá Os ingredientes, tá Aqui eu vou colocar Eu coloquei três xícaras grandes, ó Então eu vou colocar mais uma Isso Acho que agora chega, né É, acho que sei Porque senão a massa fica muito dura Agora a gente vai colocar também aqui Uma colher de fermento Bem cheia dessa aqui Só que a gente usa A mesma medida da colher A gente usa essa tampinha aqui, ó A gente vai encher essa tampinha aqui Ó, bem cheinha, ó Ó, bem cheinha, tá Porque o fermento não pode faltar, né Não pode faltar Dá um pauzinho aí, por favor Ó, pessoal A gente realmente coloca Ou uma colher de cachaça Ou a gente coloca uma colher de vinagre, tá Daí ele não fica aquele grosso Muito cheio de gordura Ajuda a tirar um pouco da gordura Esse vinagre é de maçã Mas você pode usar o vinagre que você quiser, tá Agora a gente vai mexer mais um pouco a colher E depois vamos botar a mão na massa É, igual eu já vou botar Já tô preparando É, Manu Vamos ver, né Vai gostar que ele mexe aqui, Manu Daí eu vou botar o óleo e te filmar, então Eu quero mexer um pouquinho Então dá um pau Coisa boa Botar a mão na massa Olha quem é essa mãozinha aí, ó A mãozinha da Manu, olha Tá muito mole ainda? Então acha que tem mais um pouco de farinha? Acho que sim Vai, tenta juntar Ela tem que dar uma bola Tem que juntar ela bem E isso vai juntando assim Que ela vai virando uma bola Olha, pessoal Ajuda as crianças Ensina as crianças a fazerem alguma coisa assim Diferente, pessoal Ela sai um pouco do celular Peraí que ela bota um pouco de farinha É por isso que eu te falei, ó Ela vai mais farinha, ó Porque a gente vai colocando na mão Vai colocando na massa Até ela dar o ponto Tá, pessoal? Vai juntando essa massa De baixo pra cima Daqui a pouco tem que tirar um pouco Da massa da mão, Manu Pra te poder continuar mexendo Sim Senão fica muito ruim Parece que tem a mãozinha da tua mãe Mexendo na massa Eu vou ajudar uma mão pra ela Que já volto, tá, pessoal? Bora lá, né, Manu? É Tá gostando, Manu, de mexer na massa? Tô gostando Tá muito bom A máquina parou de trabalhar, graças a Deus Porque tava fazendo um barulhão ali, pessoal Desculpa aí A mãozinha da Manu Mexendo na massa E eu quero ver quando vocês vão mexer de like É, né, isso mesmo Não pode assistir o vídeo só pela metade, né? Tem que assistir tudo, né? É, pra saber como é que faz Fazer bem direitinho Fica uma gostosa Seus tosura Ai, que legal Depois a gente vai mostrar como é que ficou os grosso É As coca viradas Segue a Manu lá no Instagram É Manu Pedrone, pessoal Ela tem um Instagram Que ela tem os vídeos dela Que ela tem fotos Siga ela lá no Instagram também, tá? Manu Pedrone Beleza? Sim Ó, pessoal Agora a gente vai abrir a massa, ó Só que a gente não pode deixar muito Muito fino Tá, pessoal? Tem que ficar numa espessura Mais ou menos assim, ó Ó, tá vendo? Não pode ficar mais um pouquinho mais, Manu Só Só um pouquinho mais Mais um pouquinho mais Por esse lado de cá Isso Vai devagarinho A vovó tá ensinando ela como é que faz Ó, minha avó me ensinou Agora tá ensinando ela, ó A minha avó Minha tia Celinha Um abraço aí, tia Celinha Ó a Manu aqui me ajudando a fazer massa É, agora eu tô aprendendo com ela Pois Também tem que ensinar a minha avó Aham, a Ana Depois nós vamos ensinar A Ana ficar um pouquinho maior É, porque ela só tem dois Ainda não vai Agora a gente vai tirar o rolo E vamos cortar Os grosso de pra nós fritar Ó A Manu voltou aqui Agora ela vai ensinar Como é que faz a virada Por que que ela é virada assim, Manu? Porque sua mãe Ela te cueca virada Porque tu vira ela assim, né? Daí Já vou, eu vou mostrar Tá, mostra direitinho Devagar Mostra um devagar aqui Bem aqui assim Pra mim poder enxergar Ó, a gente pega Bota por dentro do buraco E agora a gente só Só ajeita, ó Viu? E agora a gente bota lá As cueca virada, ó Depois a gente coloca num pano Até a gente fritar, né Manu? É, né? Agora não precisa Não é gastar dinheiro Só precisa Fazer Fazer em casa Dá pra fazer Pra vender, né? E fica muito bom Pra ganhar um troquinho A Manu é rapidinho Ela ajuda a avó E a Holanda dela a fazer Manda um beijo Pra tua avó Holanda aí A avó da Holanda dela É a mãe do pai dela Isso aí, pessoal Então a gente vai fazer Tudo assim, ó Esse mesmo processo Aqui em toda aquela massa Depois a gente vai fritar E volta com vocês, tá bom? Então Beijo aí, Manu Maravilhoso A Manu é bem Vendedora de produto, né? Sou mesmo Manda beijo aí pro teu público Como é que é o nome do Instagram Da Manu mesmo, Jade? Manuela Com dois L E o Pedrona Viu? Manuela Pedrona É o Instagram dela Com dois L, tá? Siga lá, pessoal É, não se esquece Dos dois L Terminando o vídeo por aqui, pessoal Ó, que falta só mais um pouquinho Pra gente ficar Como é que ficou o grosso, né, Manu? Muito bom Maravilhoso Hum, e tá bom? Ah, tá muito bom, né? É isso aí, pessoal Família aqui, ó Reunida, fitando grosso, ó Assim que é bom, ó Eu tô comendo já um aqui Muito bom Deixa o seu joinha Não se esqueça Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Os grosso de cueca virada, né? Porque a Manu falou Que é cueca virada Né, Manu? É A avó já tá falando grosso Ó, pessoal Cuidado, bota a mão aqui, tá? Aninha, ó Ó, Ana ali, ó Não bota a mão aqui Que tá bem quente, tá? Fogo Hum, e tá fritando, pessoal Ó, a avó tá saindo as cueca Essa aqui é minha irmãzinha Olha a Ana Dá uma olha, Ana Ana, olha lá, oi Oi? 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 Família reunida fazendo cueca virada, ó Vamos virar as cueca Depois vamos passar no açúcar, no açúcar daí A Manu já vai passar no açúcar A avó já vai achar o açúcar pra ela Sim, 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 sim Ó, tá tudo com a mão cheia de farinha Oi, pessoal Hoje é esse canal Vai treinando Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o canal da Simone A gente vai fazer uma massa pra fazer grupo A gente vai usar esses ovos Três ovos Assista até o final Dê um joinha Vai, dê joinha Eu sou a Manu Eu sou a...